Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em ti Eu creio em ti Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo do teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinta doado Nunca, nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir O que eu tenho É bem melhor Só eu sei Só eu sei Só eu sei Do amanhã Então receba o abraço meu Pois toda a vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Começa em mim Começa a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Começa a sorrir Eu cuido de ti 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 Eu cuido de ti